Eu queria falar com vocês um pouquinho do esporte, do esporte da bola ao pau. O moleque volta com a Olimpíada agora no Rio de Janeiro, depois de alguns anos aí, já teve sua estreia também nas Olimpíadas passadas, mas saiu do cenário olímpico e agora retorna com a modalidade Sevens, né? A modalidade Sevens são 7 jogadores de cada lado, diferente da que tem Copa do Mundo, né? Que são 15 jogadores de cada lado. Esses 7 jogadores jogam com a mesma dimensão, né? Do campo. O campo, ele é aproximadamente no tamanho de um campo de futebol, as dimensões, a mínima, um pouco maior do que a de futebol. Essa bola, ela só pode ser passada com a mão na mesma linha ou pra trás, né? Essa é a que conduz o jogo, ela se torna a linha de impedimento, então todos os seus time que estiverem na sua linha ou pra trás, eles podem disputar o jogo e continuar jogando, né? Passo só pra trás, eu posso chutar essa bolinha pra cima, pra frente, desde que os meus jogadores estejam atrás de mim ou, a partir do momento que eu chutar ela, se ele estiver na minha frente, tem que esperar eu passar dela pra ele poder disputar a bola e continuar o jogo. Forma de pontuação, o try, igual o touchdown do futebol americano, você tem que passar a linha do engol e encostar a bola no chão. Fazendo isso, você ganha 5 pontos. Após esse try, tem um chute de bonificação, né? Ele é perpendicular de onde você encosta a bola. Então, quanto mais próximo do H, melhor a chance de quem vai chutar converter essa bola. Essa bola tem que passar entre o H. Durante o jogo, tem o penal. E o penal, você pode optar em chutar a bola no H. É de onde foi a falta. Você coloca a bola no chão, também no suporte, chutou. Se você conseguir acertar entre o H, você ganha mais 3 pontos, tá? Essas são as formas de pontuação durante a partida de rugby.